Terceiro dia de cronograma capilar e hoje é dia de reconstrução. Nós não fazemos isso em casa, somente no estúdio, com o auxílio de uma profissional. Iniciamos a lavagem com um shampoo, apliquem em todo o couro cabeludo na extensão dos fios, logo depois enxágua tirando todo o excesso e vamos para o passo dois, que é a máscara nutricional. Essa máscara é aplicada mecha-mecha, ela vai usando o auxílio do pente, aplicando aos poucos e depois disso deixamos agir por dez minutos. Após os dez minutos, sem fazer o enxágue dessa máscara, é aplicado um spray reconstrutor passo três. Mecha-mecha, massageando até formar uma espuma também em todo o cabelo. Depois deixamos agir por mais cinco minutos com a toca térmica e finalizamos com o condicionador detox banho de cristal. Depois de aplicar em tudo a extensão do cabelo, é feito o enxágue tirando todo o produto. E nós vamos agora finalizar secando com o secador e depois passando a chapinha em uma temperatura baixa, justamente para não ressecar os fios, mas para dar aquela boa selada no cabelo. E esse é o resultado, cabelo com ainda mais vida, com um balanço maravilhoso, esse brilho que eu sou apaixonada. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu continuo me apaixonando cada vez mais. Tchau. Tchau. Tchau.